E aí, meus amigos! Beleza? Sua vão? Hoje é sexta-feira, dia em que a felicidade chega metendo o pé na porta, arrepiando o cabelo do gato para dizer Chegou o FDS! Vamos aproveitar, molecada! Boletim Cultural na Área Comigo, Marcos Estevam Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ative o sininho para receber notificação de quando novos vídeos forem inseridos no canal Curta, compartilhe e seja muito feliz! Para começar, programação de casal Um filminho, uma pipoca e aquela pessoa especial do seu lado Nas telas dos cinemas de Santa Bárbara do Oeste tem No MovieCon, no Tivoli Shopping, as estreias dos filmes Tomb Raider, A Origem e Maria Madalena Também está em cartaz os filmes A Maldição da Casa Winchester, 50 Tons de Liberdade, Os Farofeiros e Pantera Negra E no Vic Center, também tem as estreias dos filmes Tomb Raider, A Origem e Maria Madalena Também estão em cartaz, A Forma da Água, Parofeiros e Pantera Negra E para você que prefere uma programação mais rock'n'roll Hoje, a partir das 8 horas da noite, a banda Single Pop manda o melhor do pop rock no Baiuca School Amanhã, sabadão, o agito fica por conta da banda Pride O Vídeo Mandando o melhor do rock internacional O Baiuca School fica na Rua do Linho, 430, Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste E uma programação mais tranquila, mais intimista, mais de boa O cantor Diego Moraes se apresenta hoje, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal Manuel Lira, em Santa Bárbara do Oeste Finalista no Ídolos em 2009, o cantor Diego Moraes traz o seu show É porque só ando de ônibus O show é uma parceria entre o Circuito Cultural Paulista e a APA Associação Paulista dos Amigos da Arte O show é gratuito, mas os ingressos devem ser retirados até uma hora antes na bilheteria do teatro Meus chuchuzinhos e minhas chuchuzinhas Este foi o Boletim Cultural desta sexta-feira, dia 16 de março Um forte abraço a todos vocês Tchau!